Olá! Você dedicaria a sua vida a uma árvore? É isso que fazem integrantes do Instituto Zag, indígenas que trabalham pela preservação das araucárias, buscando manter as que estão de pé e também plantando novas mudas. A vice-presidente do Instituto, Isabel Gacran, vai nos contar sobre o trabalho árduo para evitar a extinção das araucárias, árvores que são muito importantes para todo o bioma da Mata Atlântica. Saiba tudo sobre esse trabalho importante de preservação a partir de agora! O pinhão, que é a semente da araucária, é um alimento típico da região sul do Brasil e está na mesa de muitos catarinenses. Ou melhor, não exatamente na mesa, ele pode estar ali no fogão a lenha, sendo sapecado ou fazendo parte como ingrediente básico de inúmeras receitas. Com certeza ele já é tradicional. Mas para ter o pinhão, é preciso ter a árvore que o produz. Só que ela está ameaçada de extinção. E é pela manutenção da araucária, não só pelo pinhão, mas por tudo que essa árvore representa, inclusive o que ela significa para o bioma Mata Atlântica, que trabalha o Instituto Zague. E uma das diretoras do Instituto conversa com a gente a partir de agora, a Isabel Gacran, ela que além de diretora do Instituto, ela é uma das fundadoras, uma das pessoas que pensou muito nessa árvore e na importância de preservá-la. Então, Isabel, muito bem-vinda ao programa Mulher em Foco. Obrigada por estar aqui. Obrigada. Estou muito honrada de estar participando do programa. É muito importante para mim trazer toda essa luta, esse trabalho pela preservação da floresta. Bom, a Isabel está conversando com a gente da terra indígena, onde ela reside, que fica na região do Alto Vale do Itajaí. Ela é uma mulher indígena que tem uma história muito linda da relação com a araucária. Conta para a gente, Isabel, onde que você está, qual é a terra indígena onde você mora. E explica, conta para o pessoal aí que você não é nascida aqui, em Santa Catarina. Exatamente. Eu estou aqui na terra indígena Alaclanon Xuclém, aqui no Alto Vale. Estou na aldeia Figueira, onde eu moro e onde é a sede do Instituto Zan também. Aqui junto com a minha família, meu companheiro e minha filha, meu companheiro Xuclém. Faz parte dessa etnia e eu venho da Amazônia. Eu nasci, me criei, sou indígena da Amazônia. Então, desde criança, posso dizer assim, que eu tenho uma ligação com a floresta. Não só uma ligação, mas também como a proteção. Porque aprendendo com os meus pais, com meus avós, desde criança, o meu trabalho é proteger a floresta, a natureza. Sempre ia para a roça, sempre aprendi que não se deve desmatar, que o ar que a gente respira vem da floresta. O alimento que a gente necessita vem da floresta. Tudo floresta nos dá, então é um respeito com a natureza. E o teu primeiro encontro com a araucária, que não tinha lá na tua região, essa árvore, foi por meio de um livro. Eu acredito que provavelmente por volta dos 4, 5 anos de idade, eu conheci um livro através de doações. A gente morava na aldeia, na beira do rio, e sempre tinha aqueles barcos com o médico, doações, aquelas coisas. E veio um livro que me chamou muita atenção. Nas últimas páginas tinha bastante imagem, fotografias. E eu me deparei com uma floresta que eu nunca tinha visto. Então eu fiquei encantada com aquele livro. E eu perguntei para a minha mãe, Mãe, que árvore é essa? Você sabe onde ela está? Um dia eu vou ver essa árvore de verdade, mãe. E a minha mãe, com toda a inocência e sabedoria, me respondeu, Sim, filha, ela está aqui, ela está aqui na Terra, e você vai ver ela. E eu disse assim, ela está no céu também? Sim, filha, ela está no céu, ela está na Terra. E você vai conhecer ela, sim. Então, o tempo passou, a vida que segue, enfim, lá ficou livre, aquela imagem linda. Que foi amor à primeira vista pela Alcária, né? Exatamente, amor à primeira vista. Como eu nunca tinha saído da Terra indígena, então, para mim, só existia a floresta amazônica, as nossas árvores. Eu, na minha cabeça de criança, aquilo ali era em outro planeta, sei lá, não era real. Então, em 2014, 2015, um encontro nacional de estudantes indígenas, que acontece uma vez por ano. E esse ano foi em Santa Catarina, na Universidade Federal, esse encontro indígena aconteceu, e foi onde eu conheci o meu companheiro, o meu esposo. Então, eu conheci ele, a Detinia Choclém, e ele me trouxe para conhecer a aldeia, a indígena dele, e foi onde eu me deparei com a Araucária. E veio à tona aquela memória. Eu falei assim, nossa, encontrei a árvore, veio aquela memória lá de quando eu ainda era criança. e perguntei para ele, ah, e essa árvore? E foi onde ele começou a me explicar. Falou que faz parte da tradição Choclém. Falou que o sul inteiro, né, tem essa floresta, é muito importante para todo o bioma da Mata Atlântica. E ele me revelou que ela se encontrava em risco extremo de extinção. E na época, você ficou muito preocupada com a possibilidade da extinção da árvore também. Sim, então eu falei assim, nossa, uma árvore tão linda como essa, né, ela é magnífica, é uma rainha, é uma majestosa. E foi onde a gente começou a conversar e falar assim, a gente não pode ficar assim olhando, né, a gente não vai poder ficar só olhando de braços cruzados e sem fazer nada. Foi onde a gente começou com uma pequena ideia, na verdade, um pequeno sonho, a produzir mudas, né, as mudas de aralcário. Primeiro a gente tentou comprar uma floricultura, mas a gente viu que era um preço, assim, absurdo, uma muda, em torno de 40, 45 reais. Então como é que a gente vai, né, de onde que a gente vai tirar recurso? Então foi onde ele se reconheceu, resgatando a sua própria cultura, ele falou, mas os meus ancestrais, eles plantaram essa floresta aqui. Então a gente tem que ir colher as sementes e produzir as mudas a partir daí, né, e tentar reflorestar. A gente não vai ficar de braços cruzados. Foi onde a gente fundou o Instituto Usando. Bom, e vocês na época tinham, estavam seguindo outros caminhos, né, estavam fazendo graduação, e vocês foram conciliando até que deu, assim, né? É, aí a partir do momento que a gente começou, que a gente criou o Instituto Usar, na verdade surgiu de, junto com esse sonho, com essa esperança, né? Na época que a gente fundou, nós estudávamos na Universidade Federal, de Santa Catarina, na UFSC, eu no curso de Fonoaudiologia e ele no curso de Medicina. Então a gente não conseguiu conciliar, né? Houve um momento que o nosso projeto, ele começou a ser reconhecido internacionalmente, nacionalmente e internacional também, e onde vieram surgindo muitas demandas, até mesmo da mão de obra, do plantio, de participações em eventos globais. Então foi onde a gente decidiu que ou uma coisa ou outra. E aí a gente abriu mão de outro plano, a gente escolhe o caminho das araucárias, esse é o contato com a Terra, com a Mãe Natureza. E foi onde surgiu também a parte da conexão espiritual, né, dessa árvore nos chamando, fazendo um chamado pra gente. Então a gente trancou a faculdade, praticamente abriu mão, pra vir cuidar da nossa árvore sagrada e da nossa cultura, enfim. Vocês resolveram entregar a vida de vocês pra esse movimento, né? Fazer da araucária o grande propósito, e até a profissão, enfim, e seguir a vida de vocês, voltados para a araucária. Sim, exatamente. Porque, pra mim, não é só uma questão de reflorestar, né? Também isso é muito importante, o reflorestamento, trazer de volta essa árvore, mas também a conexão espiritual. Essa árvore, desde quando eu era uma criança, ela me chamou, eu não sei porquê, né? Porque eu sou da Amazônia, e quando criança eu vi essa árvore. E quando eu chego, muitos anos depois, quando eu chego no estado de Santa Catarina, eu me deparo com, praticamente, com essa árvore, com essa história, então, é um chamado mesmo. Eu não sei porquê, eu fui escolhida, né? Então, onde, um dia, acontece sempre, nos nossos plantios, no nosso trabalho, antes de produzir as mudas, porque a gente não usa nada de fertilizante, ou nada de, não tem segredo, nós trabalhamos com a terra, as embalagens biodegradáveis, e as sementes. É isso que a gente trabalha. Mas, para que a gente não precise usar fertilizante, nem veneno, nem nada dessas coisas, a gente conta com a parte espiritual. É onde os anciões, uma grande anciã, na verdade, aqui do povo Xoclém, a Vaicã, é uma das últimas, Kuyã, que a gente fala, na verdade, a gente chama de Xamã, mas o nome na língua, Xoclém, é Kuyã. Então, ela, a gente faz o ritual para as sementes, ela conversa com as sementes, fala para ela, que essas sementes, elas têm que vir, elas têm que viver mil anos, que elas têm que ser muito fortes, que elas precisam ser muito fortes, que elas estão indo para a terra agora. Então, tem toda essa conexão. E um dia, em um desses rituais, nós, eu, resolvi entregar, conversar com o Araucária e entregar a minha vida para ela. Um dia eu disse, através do fogo sagrado, com o fogo, com os cantos, com os rezes, e eu falei, Araucária, eu estou aqui, eu quero fazer um pacto com você, eu abdico de tudo, eu entrego a minha vida para você, eu prometo levar o teu grito de socorro, para o mundo, porque sozinha eu não dou conta, em troca, em volta disso, você não deixa eu passar fome, eu come a família, você me guia também, não me abandona, esteja junto comigo. E, até hoje, está dando certo, hoje a gente já conquistou vários lugares, a gente já esteve presente em grandes discussões globais, participando de GTs para também, não só o reflorestamento, mas para as leis ambientais que protegem a Araucária. Então, eu acredito que a parte espiritual também é muito importante. esse pacto feito com a Araucária também envolve muito a questão espiritual, como você falou, e a questão da importância desta árvore como mãe, ela é uma árvore mãe, então traz também a questão do feminino, da mulher, junto com a simbologia dessa planta. Sim, com certeza, porque toda essa força da Araucária, costumam falar resista como uma Araucária, porque a Araucária é uma mãe, é a nossa mãe, é uma guerreira, é uma mulher, é uma força feminina que está resistindo há milhares de anos. A Araucária já viu muita coisa, já sofreu muita coisa. A Araucária alimentou os dinossauros, então, ela está aí há muito tempo resistindo, assim como todas as mulheres do mundo, uma resistência de uma força feminina, assim como a própria mãe terra que está resistindo. Com certeza. O trabalho que vocês vêm desenvolvendo, claro, daí agora para além da parte mais de conexão com a árvore, você tem todo um trabalho muito sério a partir do momento da criação do Instituto, que inclusive o nome do Instituto é muito importante, muito simbólico também, né? Sim, sim. O nome com certeza vem de uma autodenominação, de uma afirmação, porque a Araucária ela está na mitologia ou na cosmovisão do povo choclém. Então, os brasileiros conhecem ou as pessoas conhecem a Araucária, mas isso há 500 anos estão colocando esse nome Araucária, mas a gente, através do nosso antepassado, já conhece Araucária há milhares de anos e o nome dela original é Zan, ou Zag. Então, a partir disso que a gente falou, não, é um instituto voltado para a questão de restauração das flores, para trazer de volta essa floresta de Araucária nativa, então, nada mais do que ter o próprio nome dela. Muito bem, e o Instituto Zag, como você nos falou, nos apresentou, vai ser o tema da nossa conversa no próximo bloco. A gente vai fazer uma pausa, um intervalo rapidinho e depois vamos contar sobre todos os projetos envolvendo esse instituto que vem plantando muitas Araucárias por aí e protegendo e mantendo as que já estão de pé. Então, a gente já volta com mais informações. Estamos de volta falando sobre Araucária e principalmente sobre uma mulher que de alguma forma entregou a sua vida para essa árvore, para a manutenção e para a preservação das Araucárias, que é a Isabel Gacran, que a gente tem uma alegria de conversar com ela, que está lá na Terra Indígena, onde ela mora com a família e que vai contar para a gente como é que foi a criação, vamos conversar agora sobre a criação do Instituto Zag, um instituto que trabalha pelas Araucárias. Quanto tempo que vocês estão com ele? Como é que surgiu a ideia de transformar esse amor pela Araucária em um trabalho em um instituto? Então, desde 2017, quando a gente iniciou com um grupo de amigos e muito pequeno as primeiras mudas e onde a gente viu a necessidade de se organizar, de estar organizado, porque a gente sabe que para funcionar algo nos dias de hoje precisa de uma institucionalização, não tem como ser pessoa física. e a gente vê muito os nossos parentes nas terras indígenas que é muito carente disso, dessa burocracia, eu posso dizer, que não é fácil criar e manter um instituto. Então, o nosso primeiro apoio, eu diria que assim, foi a partir dos Emirados Árabes. nós tentamos aqui mesmo no próprio estado, enfim, corremos atrás de apoio, apresentar nosso projeto, mas como era muito novo, não tinha, digamos, um currículo, um currículo como que eu vou dizer, registrado, digamos assim, porque na verdade o trabalho que a gente faz é muito importante e não começou de hoje. Então, se for parar bem para pensar, esse currículo a gente faz, a gente protege a natureza, a gente cuida do bioma desde que nasce. E isso é um trabalho muito importante, só que não é reconhecido. Então, nós com um instituto, digamos que recém-formado e com um sonho, com um projeto muito importante, mas que não 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 foi, como é que eu posso dizer, reconhecido, reconhecido aqui nacionalmente por estar iniciando. Foi onde nós tivemos a oportunidade de se conectar ou de se contatar com a fundação AMBZ, que é o Mohamed Bizayed. É uma história bem legal também porque ele trabalha com espécies que estão em extinção. Então, colou muito bem com o trabalho que a gente faz. Eu vi que ele salvou o falcão do deserto, que estava praticamente extinto. Então, a gente falou assim, não, vamos pedir ajuda, né? Vamos ver aí. Então, apresentamos o nosso projeto para essa fundação da AMBZ, em onde foi aprovado o nosso primeiro projeto, que foi onde a gente começou a dar início num trabalho maior, né? Porque estamos falando em retirar uma árvore do risco extremo de extinção. Então, não são 50 mudas, 100 mudas que vai tirar uma árvore de extinção, né? A gente precisa de milhares e a gente precisa de apoio. Sozinho a gente também não vai conseguir. Então, é por isso que a gente fundou o Instituto. E onde a gente foi reconhecido por essa fundação dos Emirados Árabes Unidos. Então, a partir daí, a gente veio trabalhando e conseguiu comprar as embalagens biodegradáveis, porque não adianta também a gente estar restaurando de um lado e poluindo do outro, né? Então, a gente não agride o planeta, a gente não faz nada que agride. A gente só está fazendo o bem para a nossa mãe terra que está precisando tanto. E vocês conseguiram os recursos, ampliaram o trabalho, conseguiram plantar mais mudas da Araucária e tiveram reconhecimento da ONU também. É, então, a partir dessa, digamos que, dessa primeira confiança ou credibilidade, o projeto começou a ser reconhecido. Então, através de amigos, muitos amigos ajudaram, passamos num amigo que tem um canal no YouTube, ele é historiador, então, através dele chegou, a gente fez uma matéria para o Bloco Rural também, a gente fez matéria para o jornal na SBS, o Jornal Hoje também passou, levando esse nosso trabalho, esse grito de socorro da própria Araucária mesmo. E, a partir disso, a gente começou a se enganjar bastante, né? No trabalho de divulgação também, de educação ambiental, de falar para as pessoas mesmo, porque, como você mesmo falou, hoje o pinhão ele faz parte da culinária do sul do Brasil, na verdade, mas pouco sabe que ela corre risco extremo de extinção, se nada for feito até 40 anos ela pode desaparecer da terra. Então, isso é uma causa urgente, é uma causa muito nobre, uma causa muito urgente e que a gente abraçou. Então, a partir disso, nós ganhamos alguns prêmios, né? Por essa iniciativa e um dos prêmios, né? Tão importante quanto os outros também, foi o Prêmio Equatorial 2023. É um prêmio que ele é promovido pela ONU, né? Através do PNUD. Ele é um prêmio muito, como é que eu vou dizer? Muito concorrido, são vários países que são inscritos. Nesse ano de 2023, nós fomos os únicos que ganhamos no Brasil, né? O Instituto Zag foi o único ganhador do Brasil. Teve grande repercussão e, através disso, a gente pôde participar de alguns eventos globais, como a própria Cúpula pela Amazônia, nós estivemos presentes, participando. e, através disso, também, nós participamos da COP28 em Dubai e, também, participamos da 23ª Conferência da ONU, né? Conferência Geral da ONU que acontece em Nova Iorque na Série das Nações Unidas. Bom, e vocês receberam esse apadrinhamento da ONU, que é um apadrinhamento aí durante 10 anos, né? em que vocês vão continuar sendo, tendo esse suporte da ONU, recebendo cursos, informações. Inclusive, teve um vídeo que foi produzido pela ONU que a gente vai conferir. Aqui nós estamos nas últimas araucárias da nossa terra. São as que a gente vem para colher. Isso está no centro do conflito com o marco temporal. Por essas árvores, por esse fruto é que a gente resiste. Meus avós contam histórias que mostram que eles se alimentavam dessa fruta, que eles cuidavam dessa fruta e que eles plantavam. Em 1873, com 33 metros de altura, a árvore foi transportada em pedaços, quilômetros e quilômetros de araucária eram explotadas para o mundo inteiro. As pessoas só veem dinheiro, dinheiro, dinheiro. O dinheiro também é importante. Todos nós precisamos do dinheiro. Mas, não sei quando que o ser humano vai perceber que não se pode comer o dinheiro. o Instituto Zhang nasceu de um sonho de tirar a araucária do risco de extinção. Começou com eu e uns amigos plantando a nossa semente sagrada, o pinhão. E agora é a realização dos sonhos. Aqui a gente está plantando milhares de mudas de araucária. Cada semente dessa vai ser uma árvore que vai viver mil anos. aqui na nossa terra é a maior biodiversidade da Mata Atlântica do mundo. Não é só uma questão ambiental. Floresta nos completa porque nós somos a floresta. Nós estamos também lutando para se preservar para que a nossa cultura resista. início de inverno a gente vai colher as primeiras sementes. Depois a gente faz esse processo de encher as embalagens que são todas biodegradáveis. Nós já fizemos feiras, palestras, mutirões dentro da floresta para a gente conseguir plantar o máximo de araucária possível. Porque o pinhão hoje ele já é um símbolo da cultura sul do Brasil. Todos nós temos uma passagem na terra, um propósito. Minha missão veio para levar o grito de socorro dessa árvore tão linda. Os seres humanos não compreendem que sem as árvores não há vida e que elas também têm vida. Saber que aqui elas estão seguras, que estão preservadas e é a partir daqui que a gente também tira os filhos dela para as sementes para conseguir plantá-las. então eu já vou poder estar feliz para fazer a passagem desse mundo para o mundo sem males, para a terra sem males. É um símbolo muito grande. Como consigo sozinho, preciso de mais pessoas também para abraçar ele. Isso. nós, assim como a Araucária, corremos risco de extinção e precisamos estar juntos para lutar e para proteger. Isso que é um símbolo da nossa resistência e da nossa força e da nossa cultura. Assim como o povo Xuclém a Araucária resiste. Alugo! Olá, janebo! Olá, janebo! Bom, está aí um material lindo, material muito importante e, inclusive, dentro de todas essas ações que vocês passaram a participar na COP28, teve um elemento especial ainda aí, né, Isabel? Isso mesmo. Eu acredito que foi uma é uma luta das minhas ancestrais que estava lá representando a força feminina de todas as mulheres do mundo e também a força feminina da própria Araucária. Foi uma honra e uma surpresa quando eu fui convidada para fazer a abertura da COP29 em Dubai, onde o que acontece na COP? os três primeiros dias são só os presidenciados e ele, no caso, os presidentes, os grandes líderes mundiais fazem a abertura desse evento e, depois desses três dias, a semana inteira é aberta para a sociedade civil. Enfim, eu fui convidada para fazer essa abertura junto com os grandes líderes mundiais e tive a oportunidade de fazer uma fala onde estava o rei Charlie, onde estava o presidente presidente da Índia, o próprio presidente do Brasil, onde estavam os líderes mundiais e que, ao meu ver, é uma força masculina e que o mundo, na verdade, é governado pela força masculina e olha o que está acontecendo com a nossa floresta, com o nosso planeta. então eu acredito que a participação efetiva das mulheres também é muito importante e as mulheres precisam ser ouvidas, precisam estar participando porque a gente tem muito a contribuir. Então, onde eu fiz um discurso, de certa forma, culpabilizando eles pelo que está acontecendo e dizendo que nós temos a solução para tudo isso que está acontecendo, que é muito simples, é proteger e resgatar a nossa floresta, a mãe natureza. É tudo muito simples. Então, foi muito grandioso, acredito, por nós estarmos num país que faz parte da cultura, mas a mulher lá em Dubai, na cultura deles, não tem vez, não tem voz e eu era a única mulher falando para todos os presidentes ali presentes. Então, eu acredito que foi um momento histórico e que não era só eu que estava ali, mas todas as guerreiras do mundo inteiro estavam ali junto comigo. Bom, e o trabalho que vocês vêm desempenhando na preservação da araucária já chegou ao plantio de 80 mil mudas da planta, né? A meta de vocês, a gente já sabe, quer chegar a um milhão, então vocês realmente querem colocar a araucária de volta à nossa mata, ao nosso bioma e como que nós, na sociedade, eu queria saber qual que é a tua opinião em geral, como que cada um poderia fazer a sua parte, né? Para que tudo, para que isso aconteça, para que a araucária não seja extinta, né? Para que a gente continue tendo essa planta tão importante no nosso estado e em todo o Brasil. Já plantamos, sim, 80 mil mudas, que parece, e parece não, realmente é grandioso, a gente planta essas árvores dentro do nosso próprio território, nós temos um território hoje de 42 mil hectares de terra, né? Uma parte que vai ser devolvida para a gente, mas a gente já se conta como o nosso, enfim, então nós, é muito grande, né? O que já tem, 80 mil mudas, já faz uma grande diferença, mas, a nível de uma árvore que está em extinção, a gente precisa de muito mais, então, esse, na verdade, é um projeto de vida, isso a gente já escolheu, né? A gente vai viver plantando araucária, né? A nossa vida vai ser essa. E eu acredito, assim, que para todos, né? Para a sociedade poder ajudar a gente, eu acredito que a partir da conscientização, a partir da própria divulgação do nosso trabalho, é, e também nós recebemos, o Instituto Zag é super aberto, a gente recebe visitantes do mundo inteiro, inclusive, e eu acredito que a gente precisa também da visita das pessoas do nosso próprio estado, né? Porque nós estamos aqui, e a floresta está aqui, não podemos deixá-la escorrer pelas nossas mãos, então, quem quiser vir conhecer o Instituto Zag e plantar uma araucária, nos ajudar a plantar uma araucária, estamos aqui de portas abertas, nós recebemos, somos abertos ao público, né? Se quiser, é só entrar em contato com a gente. As pessoas têm que ter essa consciência, né? De que o ar que a gente respira vem da floresta, floresta, de que tudo, na verdade, né? O início de tudo, até mesmo o próprio dinheiro, se a gente for parar para pensar o papel, ele vem da floresta, então, eu acredito que é a primeira coisa que tem que ser preservada, né? É a nossa floresta. Quem pode plantar, vem aqui plantar com a gente. Quem não pode, existe outras formas também de ajudar, de financiar o nosso Instituto para que a gente possa estar plantando por essas pessoas. Então, adote o mar ao cálion. Que maravilha! Isabel, muito obrigada, não só por estar conversando com a gente, mas também pelo trabalho de vocês, que é um serviço incrível, que com certeza vai impactar na vida de cada um de nós e nas próximas gerações. Obrigada mesmo, parabéns! O programa dessa edição fica por aqui, mas é claro que a gente se vê! Tchau!